Simbora, menino! Arrocha, galera! Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer como tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Eita! Eita! Essa é Pet Nascimento! Já que estamos no ar! Novo programa da Jardim! Estamos ao vivo! Ao vivo! Também pelo Instagram da Jaquilima, né, Jaque? Isso mesmo! No YouTube também! Vamos embora, menino! E quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Eu não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Vai, vai, vai Simbora! Porra, só presta assim, menino Só no machucado Alô, Sofia! Galera de Acaraú Linda! Muito linda! Galera de Acaraú Que tá curtindo o programa ao vivo Beijo! Beijo pra Medício Que tá em casa O Noah, minha mãe, meu pai Todo mundo curtindo Aquele beijo bem grande Lembrando que daqui a pouquinho Depois do intervalo comercial Tak for lá! Não vai ser Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!